Alfredo tem informações pra gente agora a respeito de um incêndio, Alfredo Neto, registrado neste final de semana aqui em Três Lagoas. Bom dia novamente pra você. Olá, Ana. Isso mesmo, um ponto tradicional aqui de Três Lagoas, aonde familiares costumam se reunir pra tomar aquele refrigerante, comer um pastelão tradicional por conta do pastelão. A pastelaria do Silão acabou sendo consumida por um incêndio após um curto-circuito ocorrer em uma fritadeira elétrica. Na manhã do dia 1º sábado, o corpo de bombeiros foi chamado pra comparecer ali na Avenida Capitão Olímpico Mancinho, na pastelaria do Silão, aonde o incêndio destruiu parcialmente a pastelaria. De acordo com informações do boletim de ocorrência, um possível curto-circuito em uma fritadeira elétrica teria ocasionado este incêndio. Na ocorrência, ninguém se feriu, felizmente. Foram utilizados mais de 4 mil litros de água, dois caminhões do corpo de bombeiros, o ABT, a autobomba tanque, e também o ABR, autobomba rápida, os dois caminhões que foram rapidamente para o local para fazer o combate a este incêndio e evitar que ele se propagasse, consumisse todo o recinto e passasse para as demais unidades que tinha ali ao redor, o comércio que tinha em volta. Agora fica a critério da Polícia Civil em investigação e também ao proprietário reconstruir-se depois desse prejuízo e dessa dor de cabeça causada por conta do incêndio que sabemos que causa uma dor de cabeça por conta do prejuízo e do trabalho que vai ter para se reconstruir, já que vários materiais como alvenaria e produtos metálicos que compõem a estrutura acabam sofrendo modificações estruturais por conta da alta temperatura que é ocasionada por causa do incêndio. Não somente aqueles produtos mais maleáveis que de rápida reposição são perdidos. Até essas partes estruturais acabam sofrendo avarias e fica uma dor de cabeça dobrada tanto para comerciantes quanto para vítimas de imóveis residenciais que acabam sendo atingidos por conta desses incêndios. Felizmente, Ana, não tivemos nenhum crime de homicídio, nenhuma tentativa de homicídio, apenas lesões corporais, desacatam a autoridade, o pessoal partiu para cima de policiais militares após desentendimento. Um foi lá no bairro Vila Aro, onde um rapaz que estava inconformado com o termo do relacionamento e depois uma confusão com a ex-companheira e com o atual dela, partiu para cima da polícia militar, acabou recebendo voz de prisão, foi levado para a DEPAC, Delegacia de Contra-Atendimento Comunitário. Na tarde de sábado, enquanto acompanhávamos o resgate das vítimas desse afogamento ali no Vila Alegre, uma perturbação da tranquilidade acabou em prisão por conta de desacato, desobediência e também por resistência à prisão ali no bairro Vila Alegre após vizinhos se incomodarem com o volume alto, o som automotivo de um carro e o rapaz se recusar a baixar o volume assim que a polícia acabou pedindo para ele. O rapaz acabou recebendo voz de prisão e foi levado para a DEPAC. Felizmente, não tivemos homicídio. Trágico foi essas três mortes que tivemos desses três lagoenses que acabaram perdendo a vida dessa forma trágica do expro-afogamento, onde o pai tentou resgatar o filho do afogamento e acabou perdendo a vida também e essa professora que acabou morrendo nesse trágico acidente lá em Jatei. Ana, fico por aqui. Uma ótima segunda-feira para você, para o Antônio Luiz e para todos que nos acompanham pelo RCM Notícias. Tchau. 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 Tchau.